Fala galera do Tuk Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Xiaomi 13, que é um super lançamento da Xiaomi, um smartphone muito completo. E olha só esse design, ele tá super diferentão, a Xiaomi realmente, e não vou com esse celular. Ele tem uma sensação de ser um vidro mesmo aqui na sua traseira, não tenho certeza. Ele tem esse conjunto de câmeras mais quadradinho e aqui nas suas laterais tem outra cor, né? Não é a mesma cor da sua traseira, o que é um super destaque. E ele também tem a impressão de digital na tela, com uma precisão sensacional que funciona muito bem. E a gente vai comparar versus o Poco F4 da Xiaomi, que foi muito vendido, está ainda sendo muito vendido e pesquisado pelas pessoas pra comprar em 2023. Ele tem também um design muito premium, ele tem a mesma pegada, como se fosse um vidro na sua traseira. Esse conjunto de três câmeras traseiras também, e ele tem impressão digital, só que é aqui na lateral da tela, no botãozinho Power. E claro que os dois são super completos, NFC, áudio estéreo e infravermelho, não ia vir faltando de jeito nenhum. E nessas tecnologias de tela a gente tem praticamente a mesma tecnologia. Aqui no Xiaomi 13 a gente tem uma tela de 6.36 polegadas, e é uma telinha OLED. A tela OLED tem a mesma tecnologia da tela AMOLED que a gente tem aqui no Poco F4. É uma telinha com economia de bateria, onde todos os pixels pretos são desligados. Então aonde da minha tela estiver na cor preta, tá apagado mesmo que eu esteja mexendo no meu celular. E a tela do Poco F4 é um pouquinho maior, porque é de 6.67 polegadas. Mas é basicamente essa a diferença, as duas telas são Full HD Plus de 120 Hz. Então em resposta de toque vai sair a mesma coisa. Então vai mudar o nome mesmo e o tamanho da tela, porque em tecnologia é a mesma coisa, em fluidez também. Mas o Poco F4 tem uma tela um pouquinho maior. Só que na potência do processador aí vai ter uma diferença boa. Porque aqui no Xiaomi 13 a gente vende simplesmente com o processador da Snapdragon 8 Gen 2. Que é um dos melhores processadores que você vai encontrar pra comprar em 2023. Sem contar que ele tem 8 de memória RAM. Então bota a potência nisso. E o Poco F4 tem um processador muito bom também. Ele vem com o Snapdragon 870. Que uns dois, uns dois e meio anos atrás, ele era conhecido como o melhor processador do mundo. Mas nos dias de hoje já não é mais essa pegada. Mas eles dois vão rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo com gráficos topados de boassa. Até porque você tem que pesar na balança o preço que tá custando. Eu não sei quanto que o Xiaomi 13 vai vir custando aqui no Brasil. Mas o Poco F4 aqui no Amazon Brasil ele tá sendo vendido por R$2.700, R$2.800 até R$3.000. Você encontra o Poco F4 aqui no Brasil. Mas a diferença de preço vai importar bastante pela potência do processador. Pra ver se compensa pagar tudo isso. Porque o Poco F4 custando dois e pouco. A gente faz o teste no outro do benchmark. Ele bate cerca de 715 mil pontos. Que é uma pontuação gigantesca. A potência do processador é muito boa. E o Xiaomi 13 bate cerca de 1 milhão 255 mil pontos. Que é uma pontuação maior. Não é tanta diferença assim na potência do processador. Porém é um processador melhor. Então depende. Se o Xiaomi 13 vem custando R$5.000, R$6.000. É claro que não vai compensar. Porque a diferença não é tão grande. E aqui você paga dois e pouco. Então pensa bem na hora de comprar o seu celular. Mas é claro que o Xiaomi 13 é melhor. E outra coisa que é importante são as câmeras. O Xiaomi 13 tem a câmera padrão de 54 megapixels. Com sensor da Sony. E o Poco F4 tem a câmera padrão de 64 megapixels. A gente tem lente grande angular nos dois. Só que do Xiaomi 13 é de 13 megapixels. E do Poco F4 é de 8 megapixels. A gente tem uma lente macro de 2 no Poco F4. E uma lente telephoto de 10 no Xiaomi 13. A câmera de selfie do Xiaomi 13 é de 32 megapixels. E a câmera de selfie do Poco F4 é de 20 megapixels. Então bota qualidade nisso quando se fala nessas câmeras. Mas deixe nos comentários qual câmera que você acha que é a melhor. Em bateria, os dois com a mesma miliaparagem. 4.000 miliaparadas para os dois. A bateria é boa. Vai durar o dia inteiro. Com certeza. Então deixe nos comentários qual que você acha que compensa mais. Comparando para ver qual que é o melhor. Em telas é praticamente a mesma tecnologia. Em processador o Xiaomi 13 é melhor. Em câmeras eu acho que o Xiaomi 13 também é melhor. Em bateria eles tem a mesma miliaparagem. E os dois tem o mesmo carregador de 67 watts. Então vai carregar em 20, 25 minutos 100% de bateria. Deixe nos comentários qual que você prefere. Se você gostou desse vídeo deixa o like. Eu sou a Bia Calmeida e até o próximo vídeo. E aí